Vamos lá, começar a coletiva com o técnico Fernando Alves. Posso chegar aqui? Pode sim, pode ficar à vontade. Já vou começar fazendo a pergunta que já fizeram. Professor, quatro jogos sem vitórias, P1 preocupa esse momento? Sem dúvida, né? A gente sabe que o futebol vive de resultados. E quatro jogos, um clube grande como é o CRB, a gente fica um pouco abatido com o momento. Mas a gente sabe que esse momento vai ser superado. O grupo tem capacidade, tem potencial para sair desse momento complicado. E nada melhor do que o próximo desafio na quarta-feira. A gente não gosta de perder, principalmente no clássico. Mas eu acho que agora é hora de ter tranquilidade. O grupo sabe do momento que está passando. O grupo sabe que tem condições de passar por esse momento. E agora é ter tranquilidade. de volta a destacar e já focar o próximo desafio na quarta-feira. Não tem muito tempo para lamentar. É tentar na conversa, no diálogo com a rapaziada, e tentar extrair o melhor já pensando na quarta-feira, que é o próximo passo. Fernando, todos para mim todos bem parecidos aqui, que falam sobre o CRB só ter tido uma chance de finalização já no final da partida. O regatas foi amassado com o CSA ao que se deve esse momento do CRB atual? Olha, eu acredito que o jogo é detalhe. Principalmente no clássico é feito detalhe. E no detalhe o CSA acabou vencendo. Realmente, você num clássico como esse, um clássico de tradição, e você não consegue transformar as ações em gol, e acabamos realmente finalizando muito pouco. Vamos procurar corrigir esse aspecto esquisito. Mas eu acho que nós não fomos amassados. Para quem tem a leitura do próprio jogo, na primeira parte o adversário criou algumas situações. Na segunda parte, principalmente, quando fizemos a troca e a entrada do jogador Wesley, um jogador que tem uma capacidade muito grande, a gente acabou equilibrando. Então, infelizmente, o futebol é detalhe, e o detalhe o CSA acabou vencendo. Eu já entrei com você fazendo a... Quando você pergunta os companheiros aqui pela internet, aí você faz uma avaliação agora do que foi essa derrota para o CSA, o final do ano. O futebol, ele é interessante. No primeiro tempo, realmente, o adversário criou mais situações. Ele acabou, em alguns momentos, tendo mais postos de bola, agrandiu um pouco mais, e eu achei que a nossa equipe, e eu até comecei com os atletas, entramos um pouco morosa, aceitando muito a imposição do adversário. Na volta para o segundo tempo, aí a gente já deu uma ajustada, já voltamos de forma diferente. Infelizmente, um detalhe, eles acabaram num contra-ataque, fazendo gol, e garantiu a vitória. No transcorrer do jogo, a gente acabou usando o Wesley, que realmente é um jogador acima da média, no aspecto técnico, e ele acabou equilibrando as ações. A bola passou a circular muito bem, o gringo acabou entrando mais no jogo, acabou tendo mais participação. Só que aí, o nosso poder de agressividade acabou sendo muito pouco. Como falou anteriormente, tínhamos apenas um chute no ganho, muito pouco, para quem quer vencer um clássico. Fernando, você disse que a tua equipe estava destreinada, precisava de tempo para treinar, foi uma semana boa. Taticamente, a obediência é tática, nesse primeiro tempo, não correspondendo. O que aconteceu é o seguinte, a gente acabou entrando na plataforma, e aí faltou algumas situações no encaixe. A gente trabalhou em estratégia, no encaixe de marcação, e em alguns momentos, acabou ficando um pouquinho vulnerável. Uma volta para o intervalo, acabamos corrigindo, se você analisar com frieza. No retorno para o segundo tempo, a gente voltou com um ímpeto diferente, criando mais ações, pelo menos tendo a posse da bola, que estava dentro do primeiro tempo. E aí, o que aconteceu foi isso. Arrumamos esse setor, encaixamos melhor, passamos a ter um pouquinho de gostar mais do jogo, só que volto a destacar. Em um lance, em futebol, em um clássico, realmente é detalhe. Em um detalhe, o CCA saiu vitorioso. E a tua equipe não conseguiu reagir, sonolenta, nesse primeiro tempo, aceitando todas as ações do CCA. Justamente, foi o que eu falei no intervalo. Rapaz, se a gente voltar dessa forma, nós não vamos vencer no jogo, não. Aí, a gente mexeu com os brindas rapaziada, eles entenderam bem, assimilaram o que foi a volta no segundo tempo, e no segundo tempo, fizemos um melhor jogo, só que, infelizmente, o futebol é detalhe, detalhe, o CCA venceu. Resumindo, a pergunta, quais fatores podem justificar, quer o rendimento do setor, a princípio do CCB, e quando é voto no clássico, o jogo, no futebol, todo jogo, você tem que parar como decisão, o futebol, toda hora tem que estar vencendo, toda hora você tem que estar vencendo, o futebol, ele vive de vitórias, de conquista, então, esse jogo de Jaciobar, todo jogo, passa a ser jogo decisivo, numa competição, com esse resultado ruim, essa derrota, nós temos que ir na quarta-feira, tendo a responsabilidade, lógico, com tranquilidade, sabemos que o jogo, é mais um jogo pela competição, temos que ter muita tranquilidade, para que possamos, voltar a fazer gols, voltar às vitórias, e aí, garantir a classificação. Fernando, dá para detectar, o que está acontecendo com o CRB, nesse jogo contra o Bahia, que o CRB não consegue encontrar o futebol? Na verdade, o futebol hoje, no geral, se você fizer uma análise, com muita frieza, as oscilações ainda vão existir, eu vou relembrar aqui, para vocês, que o ano passado, o CRB, passou um momento ruim também, na competição, e foi justamente, contra esse mesmo CSA, teve a derrota, e no final da competição, qual foi o resultado final, quem foi o campeão, foi o CRB, então, nesse momento, é muita frieza, muita tranquilidade, eu não tenho dúvida, que as coisas vão começar a conspirar a favor. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta também, para valorizar o nosso elenco, a gente tem um elenco bom, existe esses últimos jogos, mas queria você comentar, sobre a capacidade desse elenco, que pode alcançar muito mais. Eu não tenho dúvida disso, porque o que os atletas fizeram até agora, não foi por acaso, então, nada acontece por acaso, às vezes, as turbulências, e os momentos ruins, servem para você crescer, e todo ser humano, ele cresce na diversidade, a gente sabe, que um clube grande, como o CRB, ele não pode passar, quatro jogos sem vencer, é ruim, mas, a gente que está junto, comissão técnica, jogadores, diretoria, tem que ter tranquilidade, e saber, que a chave vai virar, é só um pouco de paciência, a gente sabe, que a gente gosta de vencer, a gente também está chateado, a gente não gosta de perder, a gente não quer voltar para casa, com a cabeça doendo, inchada com a derrota, mas, tranquilidade, que na quarta-feira, se Deus quiser, as coisas vão começar a conspirar, e vamos começar, buscar o rumo das vitórias.